A casa é sua! F5! Cultura em TVC! E aí, tá atualizado? No primeiro episódio da série 5G, você conferiu a evolução das gerações das redes sem fio e também conheceu um pouquinho de onde a nova tecnologia 5G pode atuar dentro da saúde e transporte. No episódio de hoje, você confere onde mais essa revolução pode nos trazer benefícios. Confere aí! Educação A tecnologia 5G tem potencial de transformar também a maneira como adultos e crianças são educados por meio da realidade aumentada e realidade virtual. Os professores poderão usar a tecnologia, por exemplo, em uma grande variedade de novas técnicas educacionais. Os estudantes podem realizar viagens virtuais para as pirâmides do Egito ou para a Grande Muralha da China em segundos. Uma pesquisa conduzida por uma empresa americana que desenvolve uma plataforma de realidade aumentada e realidade virtual em conjunto com um hospital pediátrico, concluiu que médicos retém aproximadamente 80% do conteúdo de um curso se o material for apresentado com realidade virtual, comparado a 20% de retenção se informações forem passadas pelos métodos tradicionais. Games Em um mundo em que os serviços de streaming como Netflix e Spotify são extremamente populares, as soluções 5G podem abrir uma nova forma para que a multibilionária indústria de games floresça. A tecnologia 5G pode resolver o problema da latência que atrapalha os jogos online de modelo de computação em nuvem. O retorno de uma ação seria instantâneo. Hoje, com as redes 4G, a latência é de cerca de 10 milissegundos. É pouco, mas em um jogo de tiro online, essa pode ser a diferença entre viver ou morrer. Com o 5G, ela cai para entre 1 e 2 milissegundos. Essa tecnologia poderia beneficiar jogos em que muitos jogadores competem ao mesmo tempo online, como o popular Fortnite. O Google, que anunciou o Steiria, seu serviço online de games, seria um dos grandes beneficiados por essa tecnologia. A Microsoft e a Sony também anunciaram uma parceria para desenvolver jogos no modelo de computação em nuvem. Manufatura A tecnologia 5G vai ajudar a produção de fábricas, tornando-as mais flexíveis e eficientes. Ela permitirá a criação de fábricas inteligentes, com o crescimento da inteligência artificial, da realidade aumentada, da automação e do uso da internet das coisas. Uma fábrica da sueca Ericsson, na Estônia, por exemplo, já adotou a tecnologia de realidade aumentada para mitigar custos de interrupções e reduzir o tempo de inatividade da produção. A produtividade aumentou em 50% segundo a empresa. Energia As áreas de produção, transmissão e distribuição podem ser fortemente impactadas pela tecnologia 5G com a implantação de larga escala de redes inteligentes. Com elas, o gerenciamento de tecnologia será mais eficiente, os picos de energia cairão e, assim, o custo em geral. E na próxima semana você vai ver o último episódio dessa série. Não vai querer perder, né? Então, até lá! Tchau! Tchau!